E ae, DG do RB, a pergunta do momento E quem não namora, faz o que eu não domingo Aquelas coisas, né, cria Nós vive a putaria Por aqui tudo normal Pra minha ex eu vou dar tchau Vou chutar o balde nessa porra Pra buscar depois do carnaval Ela tá sentimental E vai ficar mais ainda Vai ficar fodido Porque nós é pico Nós fica sem namorar, mas sem buceta Nós não fica Vai ficar fodido Porque nós é pico Nós fica sem namorar, mas sem buceta Nós não fica Comi sua amiga A merda já foi feita Quer peitar, então peita Só que eu não quero treta Eu sou faixa preta Você sabe, então aceita Quem mandou falar de mim Pra suas amigas nem feita Quem mandou falar de mim Pra suas amigas nem feita Então vai ficar fodido Porque nós é pico Nós fica sem namorar, mas sem buceta Nós não fica Vai ficar fodido Porque nós é pico Nós fica sem namorar, mas sem buceta Nós não fica Por aqui tudo normal Pra minha ex eu vou dar tchau Vou chutar o balde nessa porra Pra buscar depois do carnaval Ela tá sentimental E vai ficar mais ainda Vai ficar fodido Porque nós é pico Nós fica sem namorar, mas sem buceta Nós não fica Vai ficar fodido Porque nós é pico Nós fica sem namorar, mas sem buceta Nós não fica Por mim, por mim, por mim sua amiga A merda já foi feita Quer peitar, então peita Só que eu não quero treta Eu sou faixa preta Você sabe, então aceita Quem mandou falar de mim Pra suas amigas nem feita Quem mandou falar de mim Pra suas amigas nem feita Falou que eu não presto Que eu só quis suar buceta Quem mandou falar de mim Pra suas amigas nem feita Então vai ficar fodido Porque nós é pico Nós fica sem namorar, mas sem buceta Nós não fica